Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Vamos continuar falando da história do cristianismo, a história do cristão, dos cristões e da Bíblia Sagrada. Uma linda história, a gente aprende muito com isso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A grande perseguição. A perseguição de Diocleciano foi a última e talvez a mais sangrenta aos cristãos no Império Romano. Em 303, esses imperadores e tracas emitiram uma série de éditos que revogaram o direito dos cristãos e exigiram que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ele decretava fim de todas as reuniões, deposições de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que insistiam com a desobediência. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição desses escritos nesta época. Exigiam o sacrifício universal, ordenando o sacrifício às divindades romanas. Embora as leis voltadas às perseguições estivessem sendo anuladas por diversos imperadores, a subsequente, o fim das perseguições aos cristãos foi marcado pelo édito de Milão de Valério, Missinho e Constantino. Foram 241 anos de perseguição, mas mesmo diante de tal situação, os cristãos cresciam grandemente. O fim das perseguições. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, a se converter ao cristianismo. Contudo, ficava em aberto a seguinte questão. Será que ele teria feito isso por pura devoção? Ou fora uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto aos cultos dos deuses romanos. No ano de 312, na noite anterior a uma batalha, Constantino tivera um sonho ao qual apareceu uma cruz e nela estava cravada assim, a seguinte frase sobre esse signo, vencerás. Por isso, antes da batalha começar, Constantino ordenou que os seus soldados pintassem o tal símbolo cristão em seus escudos. E de certa forma, isso acabou lhe trazendo sorte. E eles venceram a batalha. Outras versões dizem que não foi o sonho, mas uma visão. Então, Constantino, andando pelo acampamento, tinha visto uma cruz no céu. Depois desta vitória, Constantino mostrou interesse a se converter ao cristianismo. Em 313, Constantino, juntamente com outro imperador do Oriente, assinaram o Édito de Milão. Ao proibir a perseguição aos cristãos e legalizar o culto aos cristãos. A fundação de Constantinopola e a união da igreja e do governo. Em 330, ele fundou a cidade de Constantinopola, como a sua nova capital para o império. E ela se tornaria no futuro o principal centro intelectual e cultural do mundo cristão. Assim, Constantino decretou uma nova construção de uma nova capital. Na margem dos Bóforos, onde havia a antiga fortaleza grega de Bizâncio. A nova cidade que recebeu o nome de Constantinopola, isto é, cidade de Constantino, foi concebida como uma nova Roma e rapidamente se tornou um centro político e econômico do império. Sua criação teve repercussão também no plano eclesiástico. Enquanto em Roma a igreja católica adquiriu mais autoridade, em Constantinopola o poder civil controlou a igreja. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do papado de Roma e fortaleceu a influência do bispo de Constantinopola e provocaria futuramente o grande cisma. Constantinopola é o antigo nome da cidade de Istambul na atual Turquia.